Fala, galera! Aqui quem falou, vou a gente trazendo pra vocês mais um episódio de Vamos Jogar Battle Brothers, aqui na nossa cidadinha de Assested. Galera, vamos ver o que a gente tem aqui, né? Nós temos um stash com algumas armaduras. Eu vou dar, deixa eu ver pra esse cara aqui que tem um potencial, né? O único que tem potencial de bater em alguma coisa, porque o resto é tudo, né? Amador, né? Arqueiro Amador, digamos assim. Ah, tá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá todo mundo usando uma armadura, tem que descer, né? Uma arma até que descer. Ó, você, ó, o arqueiro Amador, é você. Você também tem potencial, então, você já tá usando, né? Porra. Tá, você é o arqueiro mais próximo, apesar de você também tem potencial pra ser tankoso. Então vai, né? Vira aí alguma coisa. Mas, ó, que desgratinho, deixa eu ver. Iron Langes e tal. E os outros possíveis arqueiros. Nada de feature. Nada de feature. É, é, já vi carinhas melhores. Isso aqui tem um valor DC, né? Vamos consertar isso. 200? Tá, conserta aí, vai. Aqui eu acho que já não vale a pena consertar. Pelo menos não pra vender. Certo. Vamos lá, Marketplace. Como que tá a média dos preços? Deixa eu ver. Ah, o que eles têm aqui? Eles têm... Pit Bricks. Custa 100. Mas eles produzem vários, né? Isso aqui, Force. Às vezes ele também produz vários, né? Mas, é... O preço não parece dos melhores, viu? Uhum, Lady Cabra. As armaduras são bem legais. Deixa eu ver. Tá vendendo acima do preço, então talvez valha a pena vender aqui. Vamos lá, esses dois. Vou manter aquilo. Aqui, um Handex. Handex tem um valor bom. Vamos consertar essa zoeira aí. Isso aqui pode deixar aí. Isso aí pode deixar aí também, né? Acho que eu não vou precisar tanto. Inclusive, tem escudos extras aqui, né? Não vou precisar de tantos assim. Leather Tunic, eu acho que dá pra vender agora, hein? Certo, vamos organizar. Tá. Deixa eu ver. Nesses capacetes que sobraram, tem gente atrás aí que poderia usar eles. Principalmente você, né? Que é um... Um estocador oficial. Ah, 45, 50. Manda ver com esse. Você também, que chega um pouco mais perto da luta. Manda ver com esse. O resto é resto, né? Inclusive, pode consertar essa zoeira aqui. Marketplace. Vende, vende. Pode vender esse também. E, 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 e... Deixa eu consertar as coisas, né? Mais ou menos isso. Tá, e aí? Tem alguém pra contratar? Wilfred. Harvard. Que isso? Hum, açougueiro. Tem bastante moral. Isso aqui é um cultista. Hum, mas moral também. Cultista, se eu não me engano, pelo menos antigamente, ele tinha uns eventos aí que podiam ser negativos. Ah... Um assassino que tá em fuga, né? Ele tem uma chance maior de acertar a cabeça das pessoas. Hum. O Feral. O que que ele faz? Ele é mais lento pra ganhar experiência, mas ele tem mais... É... Olaf. Caravanhand, né? Fadiga. Olha, talvez... Vamos ver. O assassino? Cadê? Assassino em fuga? Cadê? Nossa, tem bastante gente aqui pra baixo. Roderick. Milícia. Milícia é nível 2, né? Basicamente. Isso aqui é Day Taylor. Olaf, eu já tinha visto. Tá. Brawler. Brawler é bom, hein? Ele dá mais 100% de dano quando ele tá desarmado. Ele tem resolve. Melee skill e maxfadiga. Olha, ele é baratíssimo. Pega o Brawler aí. Porradeiro. Peddler. Que isso aqui? Range defense. E... É, ele não tem a força boa de... Não, precisa de gente ir corpo a corpo, né? A gente tem muito arqueiro amador aí já. Então, Day Taylor, Olaf... Vou pegar. Cultista, né? Cadê? O assassino em fuga. Esse aqui mesmo. Gottfried. Esse aqui? É. Vai. Agora a gente vai precisar de armaduras, né? Porque eu acabei vendendo as porcaria. E realmente, o Brawler não tem nada. É... Tem que recomprar as porcaria que eu vendi. Tá, vamos ver por essa tela aqui. Fica mais fácil. Capacetinha até tem. Né? Deixa eu ver se você teve. Uau! Uma boa defesa. Um cara que poderia usar uma espada. Muito bem. Né? Poderia aprender a usar melhor. Deixa eu ver. 100% de dano desarmado. Não é tal. Quick, mais 10 de iniciativa. O dano dele é 10 a 20. Deixa eu ver. Todo mundo 10 a 20 ou... Ou já mostra? Deixa eu ver. 5 a 10. Ah, o dele é maior, né? 10 a 20. Mas comparado, né? 10 a 20 com 25 a 35. É bem baixinho. Custa 4 AP. Uhum. Um pouco. Pode ignorar a armadura. É ruim. Apesar dele ser bom de porrada, não dá pra fazer um cara mungi, né? Talvez. Não sei. Ó, a espada. Ele pode até... Ele ainda não é um cara bom, né? De espada. Mas ele pode vir a ser um cara bom de espada. Então, vamos pegar isso aqui. Escudo ele já tem. Esse aqui feio com o quê? Mais um divisão. Wow. Double grip. Ah, não. É que ele tá segurando com as duas mãos, né? Tá. Punch or stab. O cara que pega na cabeça. Se eu desse machado as mãos pro cara que pega na cabeça, podia virar um bagulho medonho. Pegou na cabeça e corta, né? De sepa. Pode virar um bagulho medonho. Vamos ver. Tá, fica aí. Machadinha de mamão. Opa, é. Ele tem potencial pra ser tanque e porradeiro, cara. Eu não quero arriscar ele tanto. Vamos pegar uma machadinha. Talvez. 30. 45. Hum. Dá um bom dano, viu, essa arma. Deixa eu ver. E os caras que... 52, 66. Esse cara tem uma boa mira. Talvez eu possa dar uma machadinha pra ele. Ou machadinha, não machadão. Isso aqui, ó. E eu deixo isso aqui com ele, né? A machadinha. Quem sabe ele não faz um bom uso da machadinha. E aí a gente pode deixar as armas noobs com os noobs. Você também, né? Tem potencial, inclusive. Ele meio que já tem uma espada. Qual que é a chance de acertar dele? É bem baixa. Idealmente ele usaria uma lancinha mesmo. Lancinha, lancinha, lancinha. Não tem. Tem, tem. Mudei o Spear. Inclusive eu podia pegar aquela ali. É. Spear de pai. Se é pra gastar dinheiro, compra uma armadurinha aí um pouco melhor. E... Bota isso aqui, vai. Deixa eu ver. Agora tem isso aqui pra botar. E... Capacete, capacete aqui. Lancinha aí, vai ter que reparar e tal. Mas ele tá equipado, né? Falta pra esse. Capacete ele já tem. Rapaz, que coisa, não? Quanto tempo vai durar isso aqui? Dois dias. É. Dois dias é muito ruim. Menos que a gente venda algo. Seguinte. Você que tá lá atrás. Você, vai. Você que tá aí atrás. Tira isso aí. Tá, fica aqui. Aí você equipa isso e você equipa isso, né? Vamos ver se dá certo. Inclusive, o cara tá com machadão. Aqui, ele podia vender machadão. Não, só pode garantir um pouco mais. Você pega um escudo. E... A espada. Apesar do que ele não é o cara, né? O melhor. Bom, ele tem uma chance de acerto razoável. Então, ele pode virar uma espada e escudo aí, se precisar. Né? Numa emergência. Aí você vende o machadinho aí. Dá uma graninha interessante. Vende isso aqui, vende isso aqui. E vamos lá. Missões. Isso aqui. Não, eu não quero entregar nada, não. Isso aqui é o quê? Guardar uma caravana. Quanto que ele tá vendendo? Quero mais. 180. Quero mais. 250. Tá, vamos guardar a caravana. Para Donner's Forte. Tá. Vamos lá. Pertinho, hein? 250 só pra chegar ali. Vai quase dobrar a nossa grana. Tá bom. Tá bom. Não tem muito o que reclamar, não. Isso aqui. Na rua. Ah, dor de cabeça. Então, os nobres abordaram a caravana. E estão falando que esses bens são todos roubados. Falaram que deixa a caravana aí. E a gente vai deixar vocês passarem. A gente não tem nada a ver um com o outro. Tá. 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 Fazer o que? Eu deixei eles, né? Tomarem a caravana. Infelizmente. Porque... Porque eu não vou lutar contra guerreiros nobres. Que muito possivelmente estariam muito bem armados. Com ótimas armaduras. Usando essas coisinhas que a gente tem. E um bando de fazendeiro. Então... Bom, vamos ver. Donor's... Donor's Wound. O que tem aqui? Nada, né? Porque era de noite. Tem um contrato. Vamos ver qual que é o contrato? Uhum. Região não está segura. Tem bandidos e mais ameaças na rua. Patrulhar a área. E aí a gente vai ganhar um dinheiro. Devei 40 corozes por cabeça. Quero mais por cabeça. 50. Mais por cabeça. Só. Tá, vai. Nossa. Vamos lá. Aceito o contrato. Quanto tempo falta para amanhecer? Até que bastante. Tá, vamos lá, né? Está de noite. Não podemos perder tempo. Porque se perder tempo aqui a gente só vai durar mais dois dias. E a gente tem que terminar esse contrato em dois dias no máximo. Porque senão ferrou. Inclusive isso aqui é o quê? Hum, mina de ferro, né? Ruínas. Elders Hut. Vamos que vamos. Se a gente encontrar alguém aqui, né? Nosso patrulhão. Opa! O que é isso aqui, ó? Ó, bandidos. Três bandidos. Ah lá, ainda bem que a gente viu as pegadas, hein? Pega, 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 pega. Vamos, vamos, vamos. Estão fugindo mesmo. Estão fugindo. Estão fugindo. Estão fugindo. Voltem, cabeças. Voltem. Vai, vai. Aí, few bandidos. Então, few quer dizer muito pouco, né? Porque são três. Certo. Estamos aí. Pausa. Passa, 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 passa os turnos. Certo. Até chegar na vez do arqueiro de novo, a gente não faz nada. Porque eu não quero botar ninguém na frente do arqueiro. Perfeito. Trinta, cinquenta e três. Pou. Boa armadura, mas... Eu podia me meter aqui no meio e ligar o contra-ataque, né? E aí... Dá pra tentar fazer uma coisa... Não, engraçada. Aí, legal. Tipo, pá, pá, pá. Contra todo mundo. Hum. Aí, eu acho que ele não tá bom o suficiente pra fazer esse tipo de coisa ainda. Vai. Corta aí. Fatia o cara. Aqui. Vamos começar a chegar perto. Vem. Aqui não vai dar muito dano, não, viu? Nessas armaduras deles, não. Tem que bater um pouquinho aí. Olha lá. Infelizmente, não foi suficiente, né? Vamos chegar mais perto ali. Você também não consegue. E... Chega aí o mais perto possível. Você é o cara da machadinha, né? Ele é bem legal. Tá bem próximo aí. Você consegue chegar perto, né? Tira aí no cara. Droga. Dá um tiro. Posso dar um tiro em alguém? Não. Quer dizer, poder pode, né? Mas... Altíssimo risco... De acertar os amigos. Au. Au. Dois na cabeça, mas... Cabeça tem uma boa armadura, né? Defendeu as duas. E ali é o mesmo que aconteceu a mesma coisa. Vixe, o cara lá só fez defesa. Au. Destruiu a nossa armadura. Droga. Armadura podre. Tá, vai. Hum. Espera aqui. Uau. Qual a chance de acerto? 47. Não é ruim, não. E aqui? Droga. Droga de novo, mano. Qual que é? 43. Não tá ruim. É. Deixa eu ver. Consegue. Como é que eles fazem essa troca, né? Hum. Wall, knockback e tal. Qualquer jeito. Shoot wall. Defenda-se. E tenta matar aqui. Aí, tirou uma vida e tal. Não deu pra fazer muita coisa, mas... Fazer o quê? Realmente não dá. Hum. Consigo subir. Aqui tem uma chance de acertar os minguxos. Mas tem uma chance de acertar o outro lá. Então, tanto faz. Deixa eu ver. Quase morto. O outro ainda tá de guarda, né? Então, deixa eu ver. Será que... 46. É... Bateu na cabeça. Arrrr. Boca vida e tal. Vou ficar esperto aqui. Defesa, defesa. Aqui, espera, né? Tira os caras da frente. Talvez aquele da frente, né? Você tá com a armadura bem destruída. Então, vou ficar de boa. Aham. Tá, tirou. Liberou aqui. 40 e pouco surrounded. Repost. O cara tá de guarda, né? Vou esperar um pouco. Vamos ver se a gente consegue atacar ele depois, né? Você continua de guarda aí. Tá, ele não tá mais contra-atacando. Muito bom. É, botão. Destruiu ali. É... Está com shield e shield wall. Split shield. Tá, deu um dano no escudo, mas não foi suficiente, né? Tá. Danificando. Deixa eu ver como que tá aqui. Tá. Estou aumentando ainda. Reload. E... Boa. Quase matando. Aí. Você pode ficar aí. Vai. Vai. Droga. Hum... 52%. O cara está bem cercado, mas mesmo assim não está pegando nem a pau, velho. Caceta! E não pega. E também não. Reload. Não vou atirar, não. O perigo, cara. O perigo. E o caos. Aí. Sofremos uns danos, né? Inclusive ferimento aqui. O que é isso? Um corte profundo no abdômen. É. Para três carinhas, isso aqui foi suado. Isso aqui também. Dedo esmagado. Outro por ali e tal. Pegamos aí algumas coisas. Né? Deixa eu ver. Munição. Coetão. Coetão. A fleio, né? Tipo machadinho e tal. O que vamos. Isso aí vai dar uma recompensa um pouco maior no final das contas. Inclusive, deixa eu consertando isso aqui. Isso aqui é o quê? Frutas secas. Comida. Vou comer. Ah, deixa eu ver. O Cperks. Manda ver. E. É, não virou, né? Não pegou a melhor coisa do mundo, mas. Opa aí. Deixa eu ver. Iniciativa. Você é o cara das iniciativas, né? Não sei se eu sou muito fã de iniciativa, não. Ah, é de moral. Minha chance dele fugir. Arqueiro. Arqueirovski. Arqueirovski. O que você pode fazer? Você pode ganhar aqui mais mira. Você pode pegar. Resolve. Iniciativa. Tá, iniciativa. Ele skill. Hum. Tá, menos, né? Chance de levar tiro de longe. E. Escolher mais uma. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pra ver o que eu pegaria. Se bem que eu posso pegar também com o Lost, né? Mas ele fica longe. Bom, vamos ver. Ah, fácil, né? Eu esqueci de colocar a Gifted na outra. Então. Vai. Lock Perk. Manda ver. Outro aqui. Nossa, rolagens perfeitas em quase tudo, ó. Inclusive, chegou até seis ali. Hum. Tá, vai. Pega a fadiga aí. Até que eu lembro que os arques e flecha, né? Quando eu usava certas skills, eu lembro que eu atirava muito, mas comia fadiga, né? Então, talvez seja uma boa mesmo investir um pouco nisso. Bom que vamos. Três. A gente já conseguiu 150 de gold. Queria pegar uns caras bem baratinhos, né? Bem facinho, bem fraquinho. Pra gente pegar, tipo, sei lá. Se encontrasse dez bandidinhos perrapados, a gente conseguia... Mais uns... Quanto? Mais uns 500, hein? Já chegamos aí. Não tem nada. Agora a gente vai lá pra baixo. Ué, meu, não. Tô aqui. Vamos vender as coisas, porque... Vou durar só dois dias aqui. Vamos ver. Marketplace. Quase. Não era um ponto pra vender. Isso daqui já dá pra vender. Uau. Uau. Flail. Valor mil duzentos e pouco. Velho. Cara. Vinte e cinco, ceguenta e cinco. A gente vai acertar a cabeça maior e tal. Mano. Tá, temos algumas coisas aqui que a gente pode comprar. Inclusive, cerveja e tal. Ah, comida. Vai durar quanto? Três dias a mais. Tá, pega isso aqui que é o mais barato. Só pra ter certeza que não vão ficar sem comida. Ih, deixa eu ver. Vende isso, vende isso. Essa deixa aí, né? Fazer o quê? Ai, é. Seria bom, né? Pegar alguém, mas... Não tem dinheiro. Ó, um mercenário. Esse cara é bom. Olha quanta coisa ele vem. Ainda vem com nível extra. Tá, né? Fazer o quê? Vamos lá embaixo. Cara, só essa... Essa flail que nós encontramos já vale mais que o contrato, né? Já valeu meio que a pena por causa dela. Mas termina de consertar aí, vai. A gente já consertou, né? Porque não tá dando mais nada. Inclusive, cabe até 150. Talvez valha a pena eu encher isso aqui. Botar no máximo, já que não estraga. Opa! Bandit Raiders. Tá, são Bandit Raiders. Será que Raiders é do mesmo nível que aqueles? Rapaz, é mesmo. Tem uns caras sem cabeça... Sem cabeça, não. Sem capacete e tal, mas... Não é perigoso pra caramba. Ai, ai. Galera, já tá meio longo. Vamos fazer essa batalha no próximo episódio. Então, se gostaram, já sabe. Deixe aquele seu like, se inscreva no canal. Compartilhe os vídeos que a gente tem bastante. Segue no Twitter, Facebook e tudo mais. Próximo episódio, a gente vê se sobrevive esse ataque dos bandidos, beleza? Por enquanto é só. Valeu e falou. Próximo episódio, a gente vê se inscreva no canal. Próximo episódio, a gente vê se inscreva no canal. Próximo episódio, a gente vê se inscreva no canal. Próximo episódio, a gente vê se inscreva no canal. Obrigado.